Música 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 Beleza pessoal Voltando pro meu projeto Meu Monza 93 Duas portas Tem vários vídeos dele já ai A parte da instalação inteira dele que a gente fizemos Fizemos a parte da maçaneta também Agora eu estou vindo pra parte do câmbio Vou pintar o câmbio dele Vou lavá-lo com bastante sol, tá? E um pouco de tiner Pra remover toda a sujeira que tinha Vou entrar com uma Um Ash Prime Pra poder aderir a tinta legal Se jogar só prata por cima Como é um ferro liso Não vai aderir o patinho que a gente quer Tá? Então vou entrar com o Ash Prime Vou mostrar a aplicação do Ash Prime Vou pintar o prato aqui Isso aqui ó, essa pingadinha aqui ó No cabo de embreagem Vai ser azul Vou pintar aqui azul só isso aqui Então eu vou mostrar passo a passo ai Todos os vídeos do meu carro Vai estar lá no canal Desde a parte de Agora que a semana que vem Começa a montar o motor dele também Vai estar lá também Que a gente vai postar passo a passo Tá? Acompanha a gente ai Dá uma força no canal pra gente Valeu! Agora eu vou entrar com a parte quinta Agora a gente vai entrar com Preto vinílico, tá? Preto vinílico Pra gente fazer a sela do câmbio Tchau! 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 Essa foi a primeira mão de petrovinil Vamos deixar descansar um pouquinho E a gente volta com a próxima Tchau! Tchau! tá finalizada a mão do wash primer agora a gente vai entrar com a parte de prata eu vou pintar o papel azul e pinta de prata acompanha aí eu vou dar um prato nessa região aqui ó só pra destacar o azul, entendeu, eu vou dar um pratinho e depois eu vou dar o azul a mesma coisa, você espera secar um pouquinho depois a gente volta com mais uma mãozinha agora a gente vai dar uma mãozinha azul Midnight olha o resultado que tá ficando isso, agora a gente vai esperar secar um pouquinho, dar mais uma mãozinha e vamos brandizar ela olha o resultado que deu agora a gente vai esperar secar um pouquinho e vou botar o prato pra papelar, tá tinha prata lunar fizemos a parte pintando de azul agora faz o que? papelei e vou tacar o prato ali em todo prata lunar por queimando o queimando funciona só você vai eu vou Vamos dar um tempinho, uns 10 minutinhos, depois a gente volta com mais uma malta e cobrir. Segundo mão de prata. Segundo mão de prata. Segundo mão de prata. Está finalizado, a última mão de tinta. Usar um tempinho, eu vou entrar com verniz também. O revolver que a gente vai usar é essa aqui. Essa gola. Revolver bom, tem um leque legal. Para verniz? Vamos dar três mãos de verniz também nele. Não, não. Trabalho de vai ficar bem pronto. Fica a linha dos câmeros aqui. Vamos chamar um de verniz. Olha o resultado que deu. Como ficou. Uma galinha. Puxa a engreagem. Azulzinha. Olha o efeito que deu. Prata lunar. Tu, só que eu invernizei. Esse prata. Ficou muito show. Gente, entrem no canal. Se inscrevam no canal. Apertem o sininho para receber a notificação. Dos vídeos de novo que vai sair desse carro. Compartilhem com o pessoal aí. Desde já, já agradeço. Daqui a um mês mais ou menos. Daqui a uma semana mais ou menos. Vai estar o motor pintando o motor também. Vocês vão acompanhar também. Passo a passo. Finalizando a parte de pintura do câmero bolso. Foi feito em um prata lunar. Com a manuelinha aqui. A manuelinha aqui. Da parte da mocho clavo da embreagem. O azul midnight. É o mês que foi pintado o cofre do meu carro. Eu queria mandar um forte abraço. Com o Edmilson Carvalho. Ele tem um canal no Youtube. Que fala o dia a dia do Chevette dele. É um vídeo interessante. Tem várias coisas interessantes sobre o Chevette. Lá no canal dele. É Nós de Cheva. Deixe seu like lá. No canal dele. Ajuda ele também. Compartilhar esse vídeo com ele aí. Gente, obrigado. Entra no canal do Edmilson Carvalho. É Nós de Cheva. Tem bastante vídeo legal de Chevette lá. Dá um pulo lá. Gente, obrigado. Até a próxima. Valeu!